Acorda pescador, me faz jogar tua vez Me manja na rima, ajuda pescador Vai traver sem fumar Me manja na rima, ajuda pescador Vai trazer feche do mar E, 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 e Pescador, o tempo do mar mudou Sua jangada virou pescador e ele não voltou Sua jangada virou pescador e ele não voltou E, 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 ah, e, 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 ah Mas como o milagre surgiu dos braços e eu mandar Como um presente pra sua mulher, pescador voltou no mar Como um presente pra sua mulher, pescador voltou no mar É... é... é a... é... é a... E o bugue, oi tatáquima leve 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 Ela é sereia Mar no mar, no mar No mar eu me encanta Mar no mar, no mar minha sereia Ela é sereia Mar no mar No mar Mar no mar Mar no mar Mar no mar O casete de lá de China, o acende, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O casete de lá de China, o casete de lá de China O que é isso?